Eu particularmente gostei muito da dublagem do nosso novo ex-striker da Raymon. O dublador de Kuzumaru Sasuke é o mesmo dublador de Ikinose e Akiyafudou do clássico, e Minamissawa e Okita Shoji do Gol Cronstone. Inakuni Raymon vs Minodo-san é a primeira partida do torneio futebol fronteira na história dos animes a acontecer no colégio Raymon. Até então, a Raymon só tinha jogado no colégio adversário ou no estádio futebol fronteira. Uma das curiosidades mais legais do episódio, o ladrão que Goenji para com uma bola no flashback de Sasuke é o mesmo ladrão que ele para no Inazuma Eleven Go, quando ele encontra Matsukazitema na forma de Ishido Shuje e o salva de um soco. E isso acontece no episódio 36 do Inazuma Eleven Go. Parece que o flashback de Sasuke aborda a época em que Goenji era o atacante estrela da Kidokawa Seisho, só que antes mesmo de ser transferido para Raymon e conhecer Endomamoro. Podemos quase ter certeza disso pelo tamanho de Sasuke, porque ele parece ser bem mais novo, e pela roupa clássica do colégio Kidokawa Seisho. Legenda Adriana Zanotto